Uma grande festa na noite de quarta-feira, dia 30 do 10, marcou a realização do quinto Fest Comércio, que é promovido pelo Cid Comércio Patrocínio. O evento realizado no Rotary Club Brumados Pavões foi muito concorrido. E uma palestra motivacional sobre vendas, homenagens, sorteio de brindes e combinando com jantar e música com o DJ Camilo Lelis, a brilhantar o evento. O presidente Vander Júnior de Carvalho comandou a solenidade, que foi apresentada pela locutora e diretora da Rádio Módulo, Leide Carvalho. Durante o evento, foi proferida uma produtiva palestra com João Barbosa, com o tema Networking, o poder do relacionamento nas vendas. Os homenageados no Fest Comércio 2019 foram as seguintes empresas assim representadas. Algo mais moda íntima, representado por Maria de Ludes Carvalho, Martim Galego, Carliara Andréa Silva e Laís Gonçalves Oliveira. Escritório Adriano, por Adriano Antônio da Silva e Elílio Antônio Gonçalves. HT Calçados, por José Vicente Ferreira, Andressa das Graças Silva e Maria de Ludes Fernandes de Souza. HT Esportes, por José Vicente Ferreira e Adriana David Oliveira e Bianca Ingrid dos Santos. Jet Cor Seguros, por José Geraldo Queiroz e Franciele Gat. Jornal de Patrocínio, por Joaquim Corrêa Machado Filho e Felipe Machado Diniz Silva. Leite Corte, por Vander Júnior de Carvalho e Thaís Ferreira Xavier. Botominas, por Rafael Veloso do Nascimento e Hélio José Brás. Rádio Difusora, representada por Marcos Início Cezé de Alves e Nilton César dos Seis. Rádio Módulo, por Manuel Moraes Guedes e Fábio Moselli. E Rádio Capital, representada por Leidiane Cristina Silva Magalhães. E por fim, Elsaque Miranda, que foi indicado empresário do ano de patrocínio para a Federa Minas, foi representado por Diego Albanês. As eficientes colaboradoras do Cinecomércio, Graziele Maria Saldanha e Nayara Cristina de Melantunes, também receberam uma justa homenagem.